O balé clássico é uma dança bem antiga, bem tradicional, onde já existem vários movimentos de pés, braços, posições de cabeça, posições de mãos, onde a bailarina obedece essas técnicas pré-estabelecidas para fazer a sua dança. Dançar o balé é conseguir mostrar essa técnica e essa magia da bailarina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto